Eu me chamo Sibeli, venho aqui contar pra vocês um pouco de como a mamãe sarada mudou a minha vida. Antes de ter neném, eu não era muito magra, mas também depois que eu ganhei minha filha, hoje ela tem 3 anos, eu já estava me acostumando que não teria como voltar ao corpo de antes. Estava me acostumando que na loja não tinha roupa bonita, tinha que aceitar aquelas opções. E meu marido sempre me dando incentivo pra emagrecer e eu, nossa ele não aceita eu como eu sou, eu vou ser gordinha mesmo. Daí resolvi querer mudar, aí comecei a fazer uma mamãe sarada. Em um mês eu já vejo muita diferença, meu manequim mudou, as roupas de antes voltaram a dar em mim, acabei tranquila, voltei a usar biquíni, coisa que só estava usando uma eu. Ele mudou a minha vida, a mamãe sarada. Hoje subo a escada no trabalho sem nenhum problema, brinco com minha filha, sem me cansar, me abaixo, a cintura já modelou, eu super indico a mamãe sarada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.